E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada para todos, que começa com instabilidade entre o Paraná, o Vale do Ribeiro e o Litoral Sul. Choveu e chove ainda em alguns pontos no extremo sul do Litoral Paulista, com a divisa do Paraná, isso consequência de uma alta pressão atmosférica que está no Oceano Atlântico. Está entre o Sul e a Argentina, mas tem aí o potencial de mandar os seus efeitos para o Litoral Paulista. Por isso, muitas nuvens no litoral, mas tem sol no decorrer do dia, elevação da temperatura um pouco menor, ameniza um pouco aquele calorão, mas faz calor, 29 a 30 graus no período da tarde. Temperaturas caem um pouco mais durante a noite, não é frio não, é apenas um alívio naquele calorão, porque vai ventar um pouquinho mais úmido e frio durante a noite na Orla Marítima. No interior não muda nada, é calor e calor, e chuvas e trovoadas temporais isolados durante a tarde. Um abraço a todos!